E o SUV é o carro preferido hoje dos brasileiros, não tem dúvida, é só se olhar os lançamentos de carros no Brasil, tudo é SUV hoje em dia. E eu vou trazer pra você nesse vídeo aqui, quais são os três SUVs mais vendidos no Brasil nos últimos meses, tanto pra pessoa jurídica, pessoa física e pra PCD. Vou fazer um comparativo entre esses três modelos, com características e preço, pra você, se quiser escolher um SUV, saber qual é o melhor. Eu já tenho o meu preferido, vou revelar no final pra você qual seria a minha escolha dessa lista, mas acompanha tudo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Jean Marcel da Jeep Daruge e agora, ó, reta final do mês, pessoal. Só vale até o último dia de agosto essas condições aqui. Não perca tempo, garanta o seu carro com isenção aqui em parceria com o canal do Nelson. Olha aqui, ó, Renegade 1.3 Turbo, esse carro com isenção do IPI R$ 109,900. E você pode andar de compas, pode sim! Aqui na Daruge, com a parceria aí do Nelson, chegamos num preço incrível no Compass Sport. Isenção de IPI vai sair por R$ 146,890. Só vale até o dia 31. Então, corre pessoal, garante essa condição e toda linha tem um descontinho. Então, ó, pede aí a tabela completa do canal do Nelson. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Primeiramente, antes de mais nada, espero que você esteja muito bem. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Vamos falar sobre os três SUVs mais vendidos do Brasil? Até agora, mês de julho, agosto, né? Agosto tá terminando. Os três mais vendidos do Brasil, com característica e preço. Pra você que é PCD, tá nessa lista, né? Vocês compram os carros. Saber qual que vale mais a pena. Pelo mesmo desconto, pela mesma configuração. Qual que tem mais coisa pra oferecer? Qual tem mais desconto pra oferecer? Será que aquele que mais vende é o melhor? Brasileira conhecido por tomar as melhores decisões? É a nação mais racional? Ou é muito emocional? Vai mais por propaganda? Vai mais por matéria comprada de revista? Pois é. Então, pra desmistificar isso daí e ajudar você na sua escolha, fiz essa seleção. Peguei os três mais vendidos e vamos estudar os três pra ver qual é o que mais oferece custo-benefício. Pra tela do computador, você já encontra aqui o primeiro, né? O mais vendido do Brasil até então é o T-Cross. E eu peguei o T-Cross na versão mais acessível pra quem é PCD, tá bom? Todos eu peguei a versão, uma versão paralela, né? O T-Cross não é a primeira versão, a primeira é a Sense, mas não tá disponível. O segundo também não é a primeira versão, é a segunda. E o terceiro também não é a primeira versão, é a segunda, tá bom? Sempre a segunda versão, mas as mais acessíveis. O T-Cross tem a versão Sense, mas a versão disponível pro PCD é a 200 TSE. É um carro que custa seus R$ 143.900, com exição de IPI e um desconto de 14% da Volkswagen. Você paga R$ 119.301 e tem R$ 24.599 de desconto. Mas o que esse carro oferece? Um motor 1.0 turbo 3 cilindros, de 128 cv e 20 kg de torque, um câmbio automático de 6 velocidades. O carro já vem com ar-condicionado e piloto automático, mas não é o adaptativo. Ele tem um painel digital de 8 polegadas, que curiosamente é maior do que a multimídia, que é de 6.5 polegadas. 373 litros de porta-mala, roda de liga leve 17 polegadas e 6 airbags. Esse é o carro mais vendido, mais comprado pelas pessoas do Brasil até então. Agora na segunda posição, concorrendo com ele, nós temos o René, o René Gage, né? O segundo SUV mais vendido do Brasil até então. E eu peguei a versão, a segunda versão. A versão primeira é a T270, eu peguei a Sport, pra ficar parecido com a 200 TSI, né? Essa versão aqui, ela custa R$138.390, você compra por R$115.063, com isenção de bem e bônus de montadora. Então, ele é mais barato do que o T-Cross, mas também é mais equipado, dá uma olhada só. O motor espanca, né? É um motor turbo também, só que agora 4 cilindros, de 185 cv de potência e 27,5 kg de torque. Aliado ao câmbio japonês, a i-26 velocidades automático. Pra você ter ideia, esse René Gage é mais potente que a versão mais completa do T-Cross. A Highline, que tem o motor 1.4 turbo, que tem 150 cv, esse aqui tem 185. Direção e ar-condicionado, esse carro também tem. Esse outro ponto que é diferencial. Nesse concorrente, dos outros concorrentes, né? Nenhum tem suspensão independente, a não ser o René Gage. Suspensão independente nas quatro rodas se transmite, se traduz em conforto extremo pra todos os ocupantes. Os outros carros são suspensão independente na dianteira e barra de torção na traseira. Aquela que transmite toda a irregularidade da rua, como aquela mexida dentro do carro, né? Que os ocupantes do banco de trás ficam pulando ali, né? Multimídia de 7 polegadas, piloto automático, câmera de estacionamento. Porta-malas ele perde, 320 litros de capacidade, é menor. Rodas de liga leve de 17 polegadas, 6 airbags. E agora, são coisas que nenhum dos outros concorrentes dessa lista de três tem. Frenagem automática de emergência, aquela que o carro da sua frente parou, ele freia sozinho pra você não bater na traseira do outro. Alerta de mudança de faixa, se você bobeou na pista, tá saindo, ele te avisa. Faróis e lanternas em LED. E freio de estacionamento eletrônico. Pois é, é uma versão bem completa de entrada, né? Fora o acabamento, né? Que concorrendo com o T-Cross, o acabamento do Renegade, todo soft touch, todo... é melhor. E o terceiro carro mais vendido é o Tracker LT 1.0 Turbo. Também a segunda versão, a gente tem o Tracker Lite, né? Essa segunda versão é LT, é a que tá disponível pra PCD. E custa R$ 133,590, você paga R$ 120,588, sendo o PCD, com isenção de IPI e bônus, são R$ 12 mil, só R$ 12 mil Chevrolet. R$ 12.962,00 de desconto. Tem o motor mais fraco, 1.0 Turbo 3 cilindros de 116 cv e 16.8 kg de torque. Aliado ao câmbio automático de 6 velocidades. Direção em ar-condicionado tem, tem a maior multimídia dos três, de 8 polegadas. E a multimídia é legal, que ela tem esse perdiamento sem fio e Wi-Fi. Porém, Wi-Fi você só tem se você pagar, tá? Você tem que pagar como se fosse um plano de celular extra. Então, tem Wi-Fi, mas tem que ser pago. Tem chave presencial, também a única desses três que tem. E também tem o maior porta-malas, 393 litros. A roda é a menor, 16 polegadas, do Renegade a maior. Seis airbags e controle de tração e estabilidade. Então, tirando em design, a gente vai voltar aqui, ó. 119 mil com esses itens. 115 mil com esses itens. E 120 mil, essa daqui é mais cara, com esses itens. Na minha opinião, o campeão, o que eu compraria, tá aí na tela, é o Renegade. Por quê? Porque tem mais potência, mais equipamentos, tem mais segurança e mais desconto. É o mais barato de todos eles. Tem alguns pontos que perde. O porta-malas tem 320 litros, alguns litros a menos do que o T-Cross, alguns litros a menos do que o Tracker. Tem. Só que o porta-malas eu não utilizo todos os dias, todos os momentos. Eu prefiro muito mais um carro mais potente, mais seguro, melhor acabamento, do que um carro que tenha um espaço maior que eu utilizo às vezes, tá? Lista aí, já falei que no final eu ia falar, né? O campeão, na minha opinião, eu compraria o Renegade. Então, o brasileiro tá comprando mais T-Cross? Pouca coisa mais na lista também, tá? Coisa de não dar mil carros de diferença nas vendas. Mas tá comprando mais, mais T-Cross, né? Porém, é o que eu disse. Mais emoção ou mais razão? Se a gente colocar no papel, eu compro muito por 115 mil, eu levo muito mais coisa nesse pacote do que num T-Cross ou num Tracker. Espero ter ajudado. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto. Tchau. Tchau.